Música Olá amigos do XCOMBIT, sou Arthur Jesus diretamente do quase encerramento do campeonato mundial de jiu-jitsu profissional Conversar agora aqui com mais um campeão do Ceará, o Ian Picapau, campeão absoluto, faixa roxa, Levin É isso, até 76 E aí, como é que tá? Gostou do cinturão? Eu amei o cinturão, não tinha ainda, é um cinturão, tinha medalhas, troféus, quadros, mas cinturão é o primeiro e eu tô muito feliz em conseguir conquistá-lo E o brasileiro você não lutou, né? Não, não, eu tava passando alguns problemas de saúde no brasileiro, aí meu professor pediu pra dar uma relaxada, mas no mês do brasileiro Tava até inscrito, aí ele pediu pra eu tirar meu nome, eu tirei o nome lá, mas graças a Deus consegui me recuperar e tô conseguindo dar uma volta por cima aí E aí é o resultado, né? O cinturão e as medalhas, graças a Deus Tu foi campeão, tu mostra as minhas medalhas aí, cara, tu foi campeão do Búzios, do Mundial em São Paulo, CBJJE esportivo Exatamente, fui campeão, bicampeão mundial da CBJJE, tinha sido campeão de azul ano passado, esse ano fui de roxa Lutei em Búzios, fui campeão também lá, Búzios onde tava rolando a premiação em dinheiro na categoria lá, um evento muito bom também Fui campeão Tu ganhou quanto de premiação de dinheiro lá? É a categoria 400 reais lá Isso E categoria absoluto leve no Mundial Profissional, CBLP Aqui tu recebeu premiação também, né? É, como tinha o número de inscritos que deu foi pra ser metade do prêmio, entendeu? Então, ganhei metade do prêmio Foi quanto aqui? 500 reais 500 reais, exatamente Era mil, era mil, aí como não atingi o número certo de atletas, foi metade do prêmio Já tá umas semanas bem boas aqui pra você, né? É, tô mais ou menos, foram quatro fins de semana de luta direto, todo sábado e domingo luta, sábado e domingo luta Tô exausto, muito cansado, doido pra voltar pra casa, que saudade da família Mas agora eu posso ver que vale a pena, né? Essa estadia aqui, cansaço Passei acho que em média de 5, 6 cidades diferentes aí pra treinar, pra lutar Mas eu sei que em meio de tanta dificuldade, tanto problema Sempre vem o reconhecimento, Deus ajuda quem treina, Deus ajuda quem se dedica E tá aí o resultado Como você é um cara que também é árduo, trabalha com organização Só te fazer uma pergunta um pouco mais complexa Tu passou por vários eventos de alto nível O que que tu sentiu, assim, de diferença entre os eventos, em questão de estrutura, de organização Pontos bons e pontos ruins, que você foi sentindo Que os eventos, eles todos têm um nível, foram níveis bons Não eram níveis diferentes, mas todos têm alguma diferença Como é que você viu essa diferença entre os eventos? Com certeza Eu vou até citar nomes de eventos aqui, que eu acho que não tem problema Mundial da CBJJ é estrutura perfeita Ginásio bom, arbitragem Toda arbitragem tem, lógico que tem seu erro, mas arbitragem também boa Cumprindo os horários certos também, entendeu? Um evento muito bom Rio Open Rio Open seguia muito a risca a questão do cronograma Muito a risca mesmo, o cronograma era certo O tempo de descanso era certo, era tudo completamente certo Aí Búzios também do mesmo jeito E aqui o campeonato do Sazinho, do Paulo Jesus, da nova confederação Aí a estrutura aqui está exemplar, realmente Campeonato do Sazinho no Ceará É parelho com o Mundial da CBJJ é em questão de estrutura, entendeu? Então estão de parabéns aí, quem estiver à frente do evento Não só pela estrutura, mas pela organização Todo evento tem sua falha, mas eu creio que as falhas são para, com certeza Buscar uma melhora, né? E eu tenho certeza absoluta que o próximo evento vai ser melhor Vão ter menos falhas E é assim, é progredindo Com certeza O Panamericano você vai estar também? Vou, se Deus quiser eu vou estar no Panamericano também Manter aí, ver se eu consigo pegar mais um cinturão, né? Vou tentar, vou treinar bastante Para tentar pegar esse cinturão E também talvez vou tentar lutar o Argentina Open Argentina Open Estou tentando aí, eu vou falar com os patrocinadores aí Ver quais os eventos que eles querem que eu priorize, entendeu? Os eventos que eles puderem me enviar, eu vou lutar Não importa qual seja o evento, eu vou estar competindo Se tu precisar aí de divulgação, quando tu voltar aí A gente está aí também para divulgar o pessoal Muito obrigado, parabéns também ao X-Combat aí Pela cobertura dos eventos Sempre exemplar com filmagens, fotos, entrevistas É exemplar mesmo, muito obrigado Porque se não fosse a parte da divulgação Os atletas eram esquecidos, né? Então, com certeza, tendo essas reportagens ao vivo Gravadas para ficar na internet Isso é muito importante para os atletas Tanto para a divulgação, para o marketing Isso é muito importante Eu quero deixar meus agradecimentos a vocês também Com certeza, para a gente é um arquivo histórico aí Quantas pessoas já não viram na faixa azul Que hoje são grandes faixas pretas Que são campeões, estão no UFC Grandes lendas Com certeza, já vi atletas lutando Acho que Rodolfo Vieira lutando em 2010 Buchecha lutando em 2010 E todos começaram devagarzinho Aí passaram pelo X-Combat E agora estão em Gracie Mag Estão em sites legais, entendeu? Então o X-Combat com certeza faz um bom trabalho E nos ajuda aí Até os mil que estavam aí hoje A primeira vez que a gente filmou eles Era azul também Foi Foi na seletiva do Abu Dhabi Primeira vez que eu vi Eu já vi vários vídeos também Estão no alojamento aí com a gente Molecada também, gente boa É isso aí, treinam muito Exemplares também os atletas Mais algum recado? Quero agradecer aos patrocinadores, né? Agradecer ao UZ de MMA Quero agradecer ao UZ Metal Os homens Pratatas Aí geral que me ajudou mesmo Flávio Maia me ajudou Paulo Cintura Meus alunos Galera aí da academia mesmo Todo mundo mandando Força pra mim Energia positiva Orações, entendeu? Esse título Esses títulos São de vocês também, entendeu? Eu sei que Por mais que no tatame Seja só eu e meu adversário Pra eu poder estar dentro desse tatame Eu passei por muito treino Passei por muita massa Muita dor Muita lesão Mas graças a Deus eu tô aqui Eu gostaria de estar compartilhando aí Esses títulos com vocês também Parabéns aí, cara Bom retorno lá Conversei agora aqui com o Ian Pica-Pau Eu sou Arthur Jesus Diretamente do ginásio do Pedrão Em Teresópolis, Rio de Janeiro Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!